Somos indivisíveis de Deus. Se estiver distante dele, estará distante de si mesmo. Olá, estamos de volta aqui com o Líder Piauí. E como eu disse, Jeane, estamos aí começando o outubro, novembro, melhor dizendo, novembro azul. E um mês que talvez seja muito importante para a tua ação social que você desenvolve junto à DIP. Fala um pouquinho para a gente, como é que nasceu, como é que surgiu essa possibilidade desse trabalho que você desenvolve aqui no Estado? Bom, acho que começou com a maternidade. Um dos meus sonhos também era ser mãe. E foi um momento muito desejado, muito planejado. Então veio o Enzo, colocando aqui para vocês como uma confissão, algo até bem emocionado. A gente está sempre preparado para filhos muito saudáveis, né? Sem dúvida. Essa visão romântica a gente leva também para a vida, para a maternidade. Então a gente, às vezes, não está preparado nem para a gripe do filho. Então eu fui... Eu me amedrontei muito com o diagnóstico muito precoce. Meu filho era um bebê de nove meses e já foi, entre a vida e a morte, ali, diagnosticado como diabético tipo 1, insulina independente. O meu grande desafio foi entender aquele meu novo papel diante daquele diagnóstico de ter uma missão como mãe de uma criança diabética. Uma criança que naquele momento não conversava, não podia me dizer quando estava passando mal, se estava com a hipoglicemia ou não. Então, a princípio, até eu pensei que eu não... imaginei que não iria conseguir voltar a minha vida profissional, porque ia ter uma dedicação diferenciada. Então veio o Enzo diabético e, a princípio, eu tentei entender um pouco a doença, ele como portador de diabetes. Depois eu fui atrás dos direitos do Enzo e, como uma mãe indignada, né? Eu coloquei muito as minhas dificuldades, né? Inclusive, eu me expus muito como pessoa, colocando minhas dificuldades, em alguns momentos financeiras mesmo, porque Enzo era... a gente gastava um período, R$ 1.200, R$ 1.300 só com medicamentos. A gente já sabendo que, por lei, ele é amparado por uma Constituição, por uma lei federal sancionada em 2006. Então foi muito complicado. E depois eu comecei a conhecer outras realidades, pessoas que... situações muito piores que a do Enzo. E pessoas com complicações. E por que essas pessoas estão assim? Você chegou a se perguntar por que isso aconteceu com você? Com certeza. A princípio, eu me senti muito injustiçada. Nós... é... Inclusive, o diabetes do Enzo me humanizou e me colocou assim... Meus pés ficam cada vez mais no chão. Minha mãe teve rubéola no segundo mês de gestação e fez uma promessa. Meu nome é Francisca também, né? Promessa São Francisco. Eu tô toda de marrom, eu tô aqui... Tá em homenagem. É, sou devota de São Francisco. Então, eu nasci sem nenhum problema, né? E até aborto falaram pra minha mãe fazer, porque era uma incógnita. Vai nascer cega, vai ser uma cardiopata, enfim. Então, assim tal... e eu aprendi a ser resiliente na vida. Essa sua luta já começou já desde a sua gestação. Eu acredito, sim. Com certeza, essa luta pra poder dar um passo à frente, de acordar e tal. Aí veio o Enzo, veio essa... veio a indignação, porque eu vi que os diabéticos, né? O doente crônico não tava sendo tratado como deveria. E aí, em 2011, eu acho que foi um grande momento, assim, a frente... Não existia a associação dos diabéticos, mas eu levei uma lei, uma sugestão de lei pra um vereador, né? O vereador Ferreira, que apresentou, né? Que era a gratuidade de qualquer medicamento pro portador de diabetes, assim como os insumos pro controle glicêmico, né? Indicado muito caso a caso, porque é uma doença muito individualizada. Então, não tem como você dizer se tem dois medicamentos do Ministério da Saúde e é só esse que você pode contar. Não tem como. Então, foi uma luta muito bonita. Eu usei uma hashtag na época, o prefeito era Mano Ferra, assiné o Mano. Isso foi pros Trend Topics. Nós ganhamos repercussão nacional. Poder das redes sociais aí. Poder das redes sociais aí. E aí, o veto a essa lei foi um estímulo, mais uma vez a dificuldade vindo como um estímulo. Um desafio pra você poder ir à frente. Agora é o momento da associação entrar, porque agora a gente tem que defender o portador de diabetes de fato e de direito, né? Então, foi o momento dessa caminhada. Então, teve um momento de sensibilização e de mobilização, porque a gente fez uma caminhada em prol da sanção dessa lei. E que depois veio, conheci muitas pessoas nessa caminhada. Em números absolutos, no Piauí tem quantos portadores de diabetes? Olha, assim, um número que não é oficial. É uma estimativa de dois, três anos atrás, que se falava que o Piauí tem 200 mil diabéticos. A gente imaginar que metade das pessoas que são diabéticas não sabem que tem a doença. Quer dizer, é um universo muito grande, né? Muito grande. A interesinação, 5% da população interesinense é diabética. É diabética, 5%. É um índice muito alto. É um índice alto, né? Inclusive, traz um custo muito alto de manutenção do Estado, né? É um problema de saúde pública mundial. É um desafio. Na verdade, hoje o diabetes não é visto nem mais como epidemia, é como pandemia mundial. Coloca mesmo os cofres públicos na UTI, mas eu acredito que é por falta de uma gestão voltada para a saúde. Sim. Então, é preciso pensar mais em educação e diabetes. É por isso que o novembro azul é tão importante. É um mês que mundialmente se trabalha. É um mês oficial, é inclusive validado pelo Ministério da Saúde, né? É o mês oficial do diabetes. O novembro azul, ele também é voltado para a questão do câncer de próstata, né? É muito recente essa associação, porque na verdade surgiu, porque depois do outubro o rosa, né? O rosa é mulher. Aí se imaginou, o azul é o homem, então vamos falar de próstata. Mas antes de se falar novembro da próstata, já existia, já estava focado. Qual é a estrutura que você tem lá na associação? Não tem estrutura. Na verdade, a DIP agora é seu programa. Eu estou aqui, aqui virou a DIP. Que bom, eu fico feliz. Não tem sede, é onde tem uma árvore que a gente coloca uma mesa para associar. Começa a falar para as pessoas. É, são todos os espaços onde nós somos recebidos de braços abertos. E quem precisa de apoio, quem quer participar efetivamente da associação, como é que faz? A DIP hoje, assim, nós não cobrando nada de nenhum associado. Nós sobrevivemos de doação de dois ou três médicos, né? Pontualmente dois, esporadicamente outros, né? Pessoas da área da saúde. Nós não temos nenhum tipo de subvenção social vinda de governo. Não temos nenhuma associação com partidos políticos, com nada, né? Mas você já está organizado, já tem CNPJ, já tem registro dos órgãos. Já começamos há quatro anos. Agora nós estamos lutando para sermos reconhecidos como uma entidade de utilidade pública. Porque isso pode abrir muitas portas para a gente. Nós trabalhamos de forma muito organizada, de muito profissional. E o que vocês fazem efetivamente? Nós representamos as necessidades dos diabéticos. Nós lutamos por políticas públicas eficientes nessa área. Então, o que é que já foi feito da nossa luta? Foi sancionada em dezembro do ano passado a lei estadual da medicação. Era uma lei municipal e se tornou estadual, é isso? É, porque quando o prefeito vetou, que logo depois ele passou a fornecer o medicamento por meio de um protocolo que foi feito, né? Aí, mas isso não estava garantido. Porque se mudasse de gestão, poderia o outro, o prefeito, né? Os seguintes, não, isso aqui, esse protocolo eu não quero mais. Não, é mais de interesse. Então, continuamos lutando por uma lei. Não, agora tem que ser Estado, né? Estadual, né? E aí, nós conseguimos, né? A sanção era um sonho, mas nós conseguimos outras coisas. Por exemplo, o diabético hoje, ele é prioridade quando ele vai fazer um exame em jejum ou qualquer procedimento em clínicas e hospitais. Existe uma lei amparando jovens e adolescentes, crianças, em estabelecimentos de ensino, que algumas antes não eram aceitas, porque é uma responsabilidade, não deixa de ser. Então, hoje, essa lei obriga que as escolas estejam preparadas para o aluno portador de diabetes. Inclusive, percebeu um diagnóstico, porque às vezes o pai passa o dia fora, mal vê o filho, e a professora em sala de aula percebe que aquele menino bebe muita água e faz muito xixi. Todo esse conhecimento que você tem hoje foi adquirido ao longo desse período. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado. De mãe, né? De mãe. Um aprendizado de mãe. Eu nunca fui atrás, assim, pensando. A DIP, como a minha vida profissional, também aconteceu. Então, antes eu estava defendendo muito os interesses do Enzo. E aquilo foi se alongando. Foi crescendo. Foi crescendo. Mas não era um objetivo de vida. Hoje já passa a ser. Não obstante a diversidade que você teve, você começou a buscar resolver as suas demandas com o seu filho. Exatamente. De repente, começou a ver outras pessoas. E de repente, por ter conhecido as pessoas certas, de ter buscado durante a vida trabalhar corretamente, ser uma pessoa tranquila. Não sei se isso faz parte do pacote, mas de repente eu era ouvida. O que eu falava de repente... E a sua capacidade de comunicar foi uma ferramenta importante. E de me comunicar com argumento. Não era só uma mãe indignada. Era uma pessoa que ia com a melhor arma, que eram as palavras bem fundamentadas. Então, não adiantava ninguém me falar, por exemplo, de impacto financeiro diante de uma lei que era sancionada. Porque eu perguntava, e qual é o impacto financeiro? O que é que ninguém sabia responder, porque na verdade não se sabia na época nem quantos diabéticos tinha em Teresina. Então, se vetou com medo de uma demanda que não se sabia nem qual era, né? E quem buscou todas essas informações para fundamentar foi você. Sim. Na verdade, assim, eu e um grupo de pessoas. É isso que eu quero saber. A tua capacidade de se unir a outras pessoas e convencer essas outras pessoas a seguir isso. Eu acredito, assim, que é o que eu escuto, que as pessoas falam assim, que eu tenho uma capacidade de contagiar. Então, que bom, né? Que bom. E que bom que você soube usar essa sua capacidade de contagiar. Se eu contagio, que bom, né? Se eu nunca fui essa mãe deprê ou essa mãe que levou essa condição do filho como uma muleta, mas muito pelo contrário, né? Então, eu sempre... Aí vem a questão da resiliência, né? Sim. Eu sempre dava saltos, né? Diante de uma dificuldade, de um empecilho, de um não. Ah, me disse, não, como é que eu posso mudar esse não? Para somar no sim. Será que se eu fizer um movimento, se eu apelar, se eu fizer um texto postado em uma rede social... E, graças a Deus, a sociedade começou a ficar, a observar, né? Que aquilo era legítimo, que era honesto. Porque eu acho que não adianta você só se comunicar ou ter uma empatia. Você tem que transparecer e ser aquilo que você vende, entre atos, porque senão essas coisas não se sustentam, né? Claro. Então, a DIP, assim, o maior patrimônio da DIP hoje é o nome. As pessoas já identificarem a DIP como uma associação que faz a política cidadã, mas que não tem vínculo nenhum com partido nenhum. A gente busca o controle social. Nós fazemos o empreendedorismo social, na verdade, de forma legítima, de forma verdadeira, né? Realmente defendendo o que é para ser defendido e com argumento e com tranquilidade. Então, muda a gestão, muda o governador, muda o secretário, muda fulano ou cicrano. E a gente tem sempre portas abertas, porque a gente vai lá, se apresenta. Às vezes o gestor se antecipa, eu quero conhecer a DIP. Já chama você para conversar. Já chama a gente para conversar. Você consegue identificar como missão de vida isso hoje que você faz? Identifico. Eu acho que é. Você acha que é a sua missão de vida? Eu acho que isso veio para me resgatar. Eu sou grata ao diabetes do meu filho, porque eu acho que eu estou em processo... Todo mundo vive aqui para melhorar, em processo de evolução. Em processo de evolução sempre. Mas eu como pessoa, olha, eu não conseguia visitar alguém em hospital, porque eu tinha uma certa ojeriza de hospital, esperava a pessoa ir em casa. Então, agora se tem uma criança diagnosticada no hospital, ligam para a mãe, para poder acalmar o tamanho. E a mãe sou eu, né? Então, eu vivo agora em corredor de hospital, visitando pessoas. Então, assim, foi um crescimento, na verdade. O presente foi para mim, pessoal, de poder exercitar um pouco essa paciência, de aprender a ter um pouco de paz ou de autocontrole em uma situação que aparentemente foge o controle. Isso é muito importante. De repente, uma mãe que está nos assistindo nesse momento, que está passando por um momento difícil como esse, pode dar um significado diferente? Pode sim. Como você deu. O que você fez foi ressignificar o problema. É verdade. E através dessa ressignificação, isso te deu forças. É, me deu força. Deu força para outras pessoas, porque nós fazemos encontros mensais com os associados. Então, de a troca de experiência. Tem quantos associados hoje? Nós temos 700 associados. É muita gente. Muitos voluntários. No Novembro Azul, a gente fica tentando encaixar as pessoas, porque toda hora alguém se apresenta como voluntário. Muitos voluntários. Ou se, assim, não são 700 voluntários, são 700 associados. Associados. Aí tem familiares, tem voluntários e tem portadores de diabetes, né? Então, é, mas assim, esse número pouco importa. Assim como não importa não ter dinheiro, porque na verdade, tudo que a gente se propõe fazer, a gente faz com parceria. Então, o nosso maior capital, na verdade, é uma imagem que foi trabalhada pela publicitária, né? Claro, tinha que ser. Vinha esse lado. É um case de sucesso, inclusive. Esse cuidado da marca, desde a aplicação numa camiseta. Então, por exemplo, comecei a fazer a primeira camiseta, as empresas começaram a me pedir. Aí começou a sair um azul de um jeito, outro azul de outro. Aí eu disse, não, agora tem que ser com a gente, só com a gente. Esse é azul, né? Então, esse cuidado cheio de amor. E assim, e a paixão. Faz toda a diferença. E a paixão. E ter um filho hoje que é muito bem resolvido, que é resultado disso tudo, desse meio que ele cresceu, dele ser um menino de 10 anos, consciente dos direitos que ele tem. Olha, e ele vai crescer com uma consciência social enorme. Enorme. E isso hoje, assim, é o dia... Talvez uma contribuição que você está dando para ele, para o desenvolvimento dele, enquanto cidadão, como pessoa. E não apenas como portador da doença do diabético. Claro, e ele é um diabético quase orgulhoso pela condição que tem, né? O Dia Municipal de Combate à Diabetes é o dia do aniversário dele, uma homenagem que a Câmara fez ao Enzo, né? É a Lei Enzo que é chamada. O nome, leva o nome dele. Leva o nome dele. Dia 1º de fevereiro é o Dia Municipal de Combate à Diabetes. Então, tudo isso me dá muito orgulho. Ah, imagino. E a mensagem que eu deixo para as outras mães, para as mães pâncreas, que nós somos chamadas de mães pâncreas, né? Que nós fazemos a função do pâncreas do filho, né? Sim, claro. Nesse momento. E todas as portadoras. É uma mensagem de união, de zelo, né? Vamos nos zelar uns aos outros. Vamos nos engajar porque nós temos força, porque nós somos pessoas boas, porque a gente pode mudar, sim, uma realidade. Porque o empreender, que a gente sempre liga ao conceito, a um negócio, a um faturamento, a lucro, o empreendedor está ligado, é um conceito muito maior, está ligado à mudança de uma realidade. Sem dúvida. Jânia, para finalizar mesmo, de fato, eu quero te dar esse presente. Aqui é um livro, a qual eu sou um dos coautores. Ah, que maravilha. E eu tenho a alegria de passar para as tuas mãos, você que é aí uma escritora e das boas. Ah, obrigada. Eu sou seu... Você também é um excelente escritor profissional. E eu trago aqui para você. Sou sua fã, vou ler esse livro, vou comentar, viu? Está ótimo. Vou aprender com você. Aqui tem um artigo que fala sobre inteligência emocional, estratégias utilizando as emoções para ser bem sucedido, coisas que você já faz muito bem aí. Eu estou aprendendo, vou aprender mais. Claro, nós sempre estamos aprendendo uns com os outros. E essa condição de acreditar nisso faz toda a diferença. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço a todos. Obrigado por você, Jane. Obrigado. Obrigada pela oportunidade. Novembro Azul continua, né? Novembro Azul continua. Então fique de olho aí na programação, que é um mês intenso para a DIP e para você que é diabético. Perfeito. Olha, e você que nos assistiu aí durante essa manhã de domingo, quero agradecer a tua participação aí do outro lado da telinha, continuando, nos assistindo através das redes sociais. Você também pode entrar na nossa fanpage, lá no Facebook, acompanhar, fazer o teu comentário e estar participando aí diariamente junto às redes sociais do Líder Piauí. Uma alegria muito grande, um ótimo domingo para você e até o próximo Líder Piauí. No finalzinho das férias, eis que acontece o fato que mudou a minha vida. A partir daquele dia, eu decidi que era aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida. Jornalismo mesmo. O líder pode tudo e nada mais O líder que lidera com amor 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 Obrigado.